Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Judiciária Civil prendeu o terceiro suspeito de participação na morte do jovem Maurício dos Santos Silva de Araújo, de 23 anos, encontrado morto dentro do Rio Lira, no Poção, amordaçado e com mãos e pés amarrados. Na semana passada, durante uma operação de buscas, a Polícia Civil encontrou os documentos de Maurício em uma casa conhecida como ponto de venda de drogas, na região leste da cidade. Dois foram presos e confessaram o crime. Segundo eles, Maurício possuía uma tatuagem, denominada Yin Yang, símbolo adotado pela facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital, e este seria o motivo de sua execução. Esse rapaz foi morto por possuir uma tatuagem no peito que a facção julgou ser um sinal indicador de que ele pertenceria à facção rival. Aí nós juntamos o esforço de todas as divisões da delegacia para cumprir uma operação na semana retrasada e, durante o cumprimento de uma das buscas de combate ao tráfico de drogas, os documentos dessa vítima foram encontrados numa boca de fumo. Deu-se início, então, a investigação com o apoio da DERF, da DRE e da DHPP, todas as divisões envolvidas, que era uma coisa muito sensível, e conseguiu se esclarecer o que tinha acontecido. Nós já temos pessoas presas por esse crime, cumprimos o mandato de prisão de mais uma pessoa envolvida e, ao menos, mais dois indivíduos continuam foragidos por esse crime. Um rapaz foi morto a pauladas unicamente por ter uma tatuagem do Yin Yang, que os criminosos, por um motivo que a gente ainda não conhece, acreditavam vincular a vítima à facção rival. Essa vítima foi arrebatada na Avenida Tangará, foi torturada numa boca de fumo próxima ao local do seu sequestro, posteriormente foi levada até a beira do rio, morta a pauladas e seu corpo desovado. Maurício teria saído de Sinop com destino ao Maranhão e, na passagem, por sorriso, decidiu descer do ônibus e interromper a viagem. O rapaz possui histórico criminal, era uma pessoa envolvida com o crime, mas, para nós, da polícia, foi surpresa essa vinculação dessa tatuagem à facção, era uma coisa que a gente não conhecia. Então, assim, é possível que seja, mas nós não temos como afirmar com certeza esse fato. E ele não era aqui em sorriso, ele estava de passagem. Ele estava de passagem, mas ele, por algum motivo, abandonou a sua viagem e desembarcou em sorriso. Tanto que ele foi visto tentando cometer pequenos furtos no mercado atacadão na data de sua morte, um pouco antes de ser arrebatado. Então, apesar dele não ser de sorriso e de estar em trânsito, ele voluntariamente abandonou o ônibus na cidade de Sorriso. Até o momento, segundo a Polícia Civil, três pessoas estão presas pelo crime e duas estão foragidas, comandadas de prisão em aberto.